Este canal é especialista no assunto job offer e só nesse ano de 2022 eu tive o prazer de subir a música para mais de 250 pessoas que conseguiram a tão sonhada oferta de trabalho. Aqui na província de Newburgh, que é onde eu moro, surgiram várias oportunidades e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês uma outra província que está copiando esses moldes aqui que Newburgh tem feito para atrair estrangeiros e que eu acredito que 2023 irá dar oportunidade para várias pessoas e uma dessas pessoas pode ser você. Então fica comigo até o final, bora lá para o vídeo. Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem o Canadá. Eu estou muito feliz, né? Hoje é dia 16 de dezembro de 2022, estamos aí fechando o ano pertinho do Natal. A gente postou várias vagas de trabalho esse ano, várias pessoas conseguiram uma oferta de trabalho, através, digamos assim, de mostrarmos o caminho para eles, né? De mostrar o caminho para vocês. Nós postamos aqui as feiras que aconteceram aqui na província de Newburgh, que era a única província aqui no Canadá que fez esse tipo de evento desde a pandemia. Eles já começaram a fazer isso, liberaram um portal para as pessoas aplicarem. Eles fizeram evento no Brasil também, empresas de recrutamento que nos procuraram e que foram ao Brasil. Nós também divulgamos essas oportunidades. Outras pessoas que entraram em contato com a gente, passávamos algumas dicas para elas aplicarem. Pessoas lá no clube de membros também, dezenas de pessoas do clube de membros aplicaram, conseguiram a Job Offer e várias delas já estão aqui no Canadá. Eu tive o prazer de receber o Odilon, tive o prazer de receber o Francisco Elisângelo, tem o Lucas que está lá em Sascate, mas é gente espalhada para todo o Canadá. O pessoal que foi lá para o grupo Savoy. Então assim, eu estou irradiante mesmo, estou o coração explodindo de felicidade. Ontem eu recebi aqui um outro rapaz, o Eric, vou fazer um vídeo com ele. Ele também conseguiu uma Job Offer, veio aqui para conhecer a empresa. Então não poderia ser melhor o ano de 2022 e a gente fica muito feliz de fazer parte da conquista de vocês. Então se você quer chegar ao Canadá em 2023 e se o seu foco é a Job Offer, sempre estaremos trazendo informações importantes que vão te ajudar. E o vídeo de hoje não é diferente, tá? Eu quero apresentar para vocês hoje, deixa eu alterar aqui, uma outra província do Canadá que irá recrutar estrangeiros. Filhama, como que você sabe que ela vai recrutar estrangeiros? Porque a base desse portal que foi criado nessa província é para isso. Então vou mostrar para vocês o passo a passo, o que você precisa fazer para conseguir fazer a sua aplicação. E vamos lá para o vídeo, tá? Bem direto mesmo. Deixa eu tirar aqui, ó. Província do Canadá recrutando estrangeiros. Só colocar a minha tela para já mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. O que eu posso dizer é o seguinte. Essa província, ela é localizada aqui no Atlântico canadense, tá? New Brunswick, mais uma vez, foi a província que começou a criar esse tipo de coisa e automaticamente a gente viu algumas facilidades nos programas de Saskatchewan, por exemplo, que criou um programa lá de Critical Works, né? Agora New Brunswick já criou um outro Critical Works para aqui também. E agora é a vez da nossa querida PI, Príncipe Eduardo, né? A ilha do Príncipe Eduardo disponibilizou um portal, pessoal, um portal para as pessoas que estão fora do Canadá também fazerem a sua aplicação. Mais uma vez, o Francisco e a Elisângela, né? Chegaram em PI esse ano, conseguiram a job offer do Brasil e olha que nem foi através desse portal. Eu dei uma olhada aqui, já fiz o cadastro para um amigo, né? Que eu tenho, para dar uma ajuda para ele e ele já vai seguir o passo a passo e eu achei bem interessante a forma do portal e eu quero que você preste bastante atenção para você fazer a coisa certinha, para você não perder a sua oportunidade. Se você não estiver preparado, né? Talvez não seja o melhor momento. Mais uma vez, a gente bate aqui no tripé do Projeto Canadá pessoal, vocês têm que ter experiência profissional, vocês têm que ter o ECA, vocês têm que ter o AIA, vocês precisam aprender a falar inglês, né? Sem inglês você não vai conseguir chegar aqui. Então, ou você resolve quebrar essa barreira e tomar decisão, não, agora vou fazer, eu vou acontecer, 2023 vai ser o meu ano. Se 250 pessoas conseguiram, se esse tal filhão conseguiu, eu também posso conseguir. E não é conversa fiada, tá? Eu cheguei, a Elisângela chegou, muita gente chegou, a Dilon chegou e nós somos comuns, igual a vocês que estão nos assistindo aí, tá? E aproveitar também e já falar, né? O inglês é a base de tudo, clica aqui na descrição, tem promoção de Natal do curso de inglês completo da Silocatelli, tá? Que vai te levar do zero ao avançado, não vou nem ficar falando muito nisso, porque vocês já sabem que eu preciso de falar inglês. Então, essa é a última chance do ano pra você conseguir uma condição especial, 35% de desconto, só clicar na descrição aqui. Bora lá pro vídeo, então. Compartilhando a tela com vocês, o que é que você vai fazer? Você vai entrar, eu vou deixar na descrição também, todos esses links, tá? Pra você fazer o seu passo a passo aí, ó. Só mostrar aqui rapidinho, pra quem não sabe, é onde que fica e o que é essa tal dessa ilha do Príncipe Eduardo. Deixa eu ver se já tá aparecendo pra vocês aí, ó, aqui. Exatamente. Então, aqui, ó, eu estou aqui, aqui é Moncton, tá? E a ilha do Príncipe Eduardo é essa ilha aqui, ó. É a menor província do Canadá, com aproximadamente 150 mil pessoas, tá? A ilha do Príncipe Eduardo, pra você ter ideia, ela representa 20% ou 25% da produção de toda a batata do Canadá. Eles são muito fortes na batata, tem várias empresas lá nesta área, tá? E não é só isso, eles também estão com investimentos na área de aviação, estão na área de projetos aí pra essa área aérea, área de tecnologia também. Então, tem muita oportunidade surgindo em PI, energia solar. Gente, então tem muita coisa lá. E esse portal, ele foi criado pra facilitar a vida dos empregadores e facilitar a vida também, né? Aumentar as chances de quem tá fora. Eu tô muito feliz porque a província criou isso. Realmente, é nos mesmos moldes nos mesmos moldes daqui da província de New Brunswick. Então, deixa eu abrir aqui a tela direto lá do site. Deixa eu ver se já tá. Já tá aí aparecendo pra vocês. É International Recruitment Events. Príncipe Eduardo. E aqui tem todos os eventos, né? Aí, você vem olhando aqui. Esse aqui é pra Bélgica. Esse é online. Setembro, outubro. E aqui o último. Você vai clicar nesse último aqui. É novembro a março. Ou seja, você tem até março pra fazer essa aplicação aqui, ó. França, Marrocos e virtual. Você vai clicar aqui em sign up. Aí, eu já vou ter que fechar aqui também porque ele abriu uma outra janela, tá? Aqui ele fala, né? Seja muito bem-vindo. O Príncipe Eduardo tá muito... Eles estão muito animados de conectar você com as oportunidades. É uma feira virtual. Você vai colocar o seu resumir e fazer um vídeo gravado, tá? Para o primeiro contato. Isso aqui é muito importante. Vou explicar lá na frente. E conectar você diretamente com os empregadores. conectar você diretamente com os empregadores de Príncipe Eduardo que estão contratando no momento, pessoal. Então, isso aqui é muito bacana, isso aqui, né? É uma informação muito interessante. As pessoas não dão muita moral pro lado de cá, né? Mas o Atlântico realmente tá sendo e tá trazendo grandes oportunidades. Aí, aqui tem um vídeo falando sobre a ilha. Quero que vocês assistam pra vocês conhecerem um pouquinho da ilha também. e fala sobre as vagas aqui, ó. Qual que é a sua área? Caregiver, enfermeira, médico. Aí tem aqui a área de trades, que mais uma vez, são as áreas que trazem mais pessoas, tá? Eletricista, mecânico, carpenter, bombeiro hidráulico. Tem muita... Pipefeater, pessoal que trabalha com tubulação, com ajuste de tubo. Muita gente perguntando. Pintor. Gente, tem todas as vagas. Agora, não tem desculpa. Você pode cadastrar aqui que a província, ela vai conectar você ao empregador. TI. Tem quatro profissões aqui, mais um outros aqui, ó. construção, né? Hospitalidade, né? Que é o hotelaria, o housekeeper. Pra você ter ideia, PI recebe 1.5 milhões de turistas por ano, gente. Por ano. Truck. Truck driver, despachante, ó. Mecânico de máquina pesada. Tem um negócio aqui que vocês não sabem. Mecânico de máquina pesada, mecânico de ônibus. não precisa em várias províncias do Red Seal, tá? Então, isso é muito interessante. Também mecânico de ônibus também em muitas províncias não precisam. Outras indústrias, né? Da área de caminhão. E você vai fazer o seguinte. Vai preencher o seu primeiro nome, seu último nome, e-mail, confirmar o seu e-mail. E aqui, você vai selecionar e fazer um upload do seu resumir, tá? Então, você vai fazer o seu resumir, bem feito, nos padrões canadenses. Mais uma vez, se você não faz isso da forma bem feita, você simplesmente está queimando o seu cartucho. Então, não perca tempo, digamos assim, fazendo um negócio de qualquer maneira. Leve isso aqui a sério. Faça isso aqui com carinho. Coloque toda a sua energia nisso aqui, como se fosse realmente a sua última oportunidade ou a sua única oportunidade. Eu vejo muita gente desplicente aí. Manda os resumir de qualquer maneira. Manda resumir em português. Ou seja, a pessoa realmente não está conectada, não está ali com a energia para fazer isso, tá? Você vai concordar e vai mover para a próxima página. Eu já fiz isso aqui em um caso que eu estava simulando, tá? E lá nessa próxima página, eles vão pedir para você fazer uma descrição das suas atividades, falar o que você fez nos últimos anos, o que você trabalhou. e tem uma descrição do que você faz atualmente. E é ali que você vai fazer tipo uma cover letter, tá? Ali você vai fazer tipo uma cover letter de apresentação bem bacaninha, falando, né, que você trabalha com isso, com isso, com aquilo. Eu, por exemplo, eu fiz aqui para carpenter, então, coloquei as funções que a pessoa executava como carpenter, ou seja, eu já deixei aqui tudo certinho, então, na hora que a pessoa lá pegar essa descrição e fala assim, pô, o cara colocou que ele trabalha como carpenter e ele colocou essas atividades aqui, ele faz isso, isso e isso, tá? Então, você vai fazer isso aí, preencher tudo ali, aí o próximo passo é você fazer uma entrevista. Agora, presta atenção nisso aqui, é uma entrevista pré-gravada. Eles vão te dar as perguntas, você não precisa de responder e de gravar agora, no exato momento que você começar a preencher isso aqui. Você pode pegar aquelas perguntas ali, estudar elas e você vai fazer uma série de vídeos para enviar para a empresa, perdão, para enviar para a província e a província irá pegar essa sua entrevista, é quatro ou cinco vídeos, tá? E irão encaminhar juntamente com o seu resumir, juntamente com todas as informações que você colocou nesse relatório para as empresas que estão contratando. Eu estou muito confiante nisso aí, isso aqui funcionou muito bem em New Brews e eu não tenho dúvida que vai funcionar para a PI também, que a PI está crescendo, mas muito, desde 2009, que a PI não para de crescer. Todos os anos, o PIB de PI cresceu de 2009 até agora, dezembro de 2022, tá? Outro detalhe muito bacana lá, importante é, na hora de gravar essa entrevista, você não pode voltar. Então, quando você for gravar, esteja preparado, uma vez que você clicou lá para gravar, você não vai ter mais a oportunidade de voltar à página, tá? Então, faça as coisas bem feitas, leve isso muito a sério, quando você for gravar, sente direitinho, vista uma camisa bacana, não vai ficar lá de qualquer jeito, lá, entendeu? Tem que levar o negócio a sério, isso aqui é a sua vida, é uma mudança de vida, emigrar é um projeto de vida, não é simplesmente, vou comprar uma passagem, estou indo lá para o Canadá, não, você está influenciando a vida da sua família, você está influenciando uma geração, você pode mudar a geração dos seus filhos, então, use essa ferramenta que a província está providenciando com responsabilidade, coloque a iluminação, testa um microfone, vê se o microfone está funcionando, vê se a iluminação está funcionando, não vai colocar o negócio lá para você ficar escuro, não, faça o negócio direitinho, leve isso a sério, porque é nesses detalhes aí que às vezes as pessoas falam assim, ah, vou só chegar aqui e vou gravar, não, não é dessa forma que funciona, e ali vai ser o seu diferencial postura, se posiciona bem durante a câmera, mostra o sorriso, mostra a atitude positiva, eles dão todas essas dicas lá, mas eu estou reforçando isso aqui para você, porque o que eu quero é que você, no final daqui dois, três meses, esteja me chamando lá no direct, ou mandando aqui no comentário o vídeo, filhão, lembra aquele dia que você postou aquela oportunidade para a PI? a gente fez o cadastro e nós estamos chegando, filhão, é isso que é a nossa alegria, a minha alegria, a alegria da Claudinha, é isso que a gente quer para você, beleza? Então, não perca essa oportunidade, PI está bombando, muita gente chegando e 2023 será ainda melhor. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, se você já é inscrito e acompanha a gente, vamos lá, esmaga o botão do like, porque esse conteúdo merece, é a sua chance de chegar no Canadá através da querida ilha de Príncipe Eduardo. Siga firme, não desista e não esqueça, eu não vou parar enquanto você não chegar aqui. Deus abençoe vocês e até mais. Abraço!